Quase tudo que chega, um dia se vai, mas quando você chegou foi pra ficar Seus braços entrelaçados nos meus, seu gudilares me fazem saber que é você Aquela que no meu sonho sempre reinou E junto, lado a lado eu vou te levar Mais alto do que posso imaginar Espero que um dia eu possa te ver andando comigo na beira do mar As ondas do vento e o sol a cantar, a canção de verão que chega pra ficar E é você, e é, e é Aquela que no meu sonho sempre reinou E junto, lado a lado eu vou te levar Mais alto do que posso imaginar E aí A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh.